É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo, vem, meu cachorro Toma, 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 xerequinha, nessa tcheca apertadinha Ela sai lá do Grajaú, pra dar que puta Toma, 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 xerequinha, o DJ Gui da Zé, ó, vai te botar com pressão Hoje eu deixei minha mulher de lado e saí na intenção de comer pras puta O baile tá lotadão, é sexo no meio da rua Hoje vai de suruba, vai de suruba, vai de suruba com as filha da puta Hoje vai de suruba, vai de suruba, vai de suruba com as filha da puta Hoje vai de suruba, vai de suruba, vai de suruba com as filha da puta Pra as menina que é cachorra, mas tem cara de inocente Pra as menina que é cachorra, mas tem cara de inocente Desce, sobe, gozoso e prende, joga xereca no pau de frente Desce, sobe, gozoso e prende, joga xereca no pau de frente Desce, sobe, gozoso e prende, joga xereca no pau de frente E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo, vem, meu cachorro Toma, toma, toma xerequinha, nessa tcheca apertadinha Ela sai lá do Grajaú, pra dar que puta Toma, toma, toma xerequinha, o DJ Gui da Zé, ó, vai de botar com pressão Hoje eu deixei minha mulher de lado e saí na intenção de comer pras puta O baile tá lotadão, é sexo no meio da rua Hoje vai de suruba, vai de suruba, vai de suruba com as filha da puta Hoje vai de suruba, vai de suruba, vai de suruba com as filha da puta Hoje vai de suruba, vai de suruba, vai de suruba com as filha da puta Paz menina que é cachorra, mas tem cara de inocente Paz menina que é cachorra, mas tem cara de inocente Desce, sobe, gozoso e prende, joga xereca no pau de frente Desce, sobe, gozoso e prende, joga xereca no pau de frente Desce, sobe, gozoso e prende, joga xereca no pau de frente Ahahahahaha